Música O Jornal Itamarã de Borde está aqui no Rancho do Neu, onde acontece a tradicional Cavalgada do Borde. Uma realização da loja maçônica Esperança do Vale. Uma tarde muito divertida e que conta com a participação do talentosíssimo cantor Elvis Boiadeiro. Corre para cá e vem acompanhar tudo isso aqui comigo. Música 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 Estou aqui com o Jean, o presidente da loja maçônica Esperança do Vale. Jean, espero que esteja tudo ótimo com você. Conta pra gente como que foi a organização dessa festa e o que vocês esperam pra hoje. Bom dia, Tauane. Bom dia a todos. Mais uma vez, a loja maçônica Esperança do Vale está na organização da Cavalgada do Borde 2024. E a expectativa está muito boa para que seja um evento à altura do que o público espera. E a gente só tem a agradecer os que estão presentes, que a festa seja muito boa. E agradecer também os parceiros aí, a prefeitura municipal que sempre nos ajudou. A loja maçônica também, os nossos patrocinadores que estão nos ajudando. E também os presentes, comitivas que estão aqui, comitivas de coluna, de São José de Acuri, de Capelinha, Carbonita. Para que venha para brilhantar mais o nosso evento. É isso aí, Jean. A festa está sendo maravilhosa. Com certeza vai ser um sucesso. Já está sendo, né? Obrigado. A gente está aqui na expectativa e que seja um sucesso. Obrigada, Jean. Obrigada, Jean. Estou aqui com o Elvis Boiadeiro, que vai agitar essa galera aqui na Cavalgada do Borde. Elvis, boa tarde para você. Espero que esteja tudo bem. Elvis, essa Cavalgada já virou uma tradição aqui, né? Então, conta para a gente qual é a sensação de participar desse momento. Ô, Tauane. Primeiramente, boa tarde, na hora que eles entraram em contato com a gente, o Gleison, que é meu produtor, meu empresário, já falou com o Miguel, essa aqui a gente não pode perder, não, porque é um evento gigantesco. Está pegando um nome muito grande na região inteira, de Itamarandiba e toda a região. E para a gente foi um prazer muito enorme, né? De estar participando desse evento. É isso aí. Agora, conta para a gente como que está a agenda de shows. Olha, graças a Deus a agenda de shows está muito boa. A gente está trabalhando muito, correndo atrás dos sucessos. Se Deus quiser, vamos chegar lá. E estamos indo para cima. Mas, graças a Deus, a agenda de shows está muito boa. É isso aí. Agora, faça suas redes sociais para o pessoal e já manda um alô, um abraço aí para toda a galera, para todos os nossos telespectadores e o pessoal que está aqui curtindo a Cavalgada. É, menino. Quero mandar um beijo para todos vocês aí que estão prestigiando esse evento, que estão ligados aí na TV de Itamarandiba, não é isso? Isso aí, Itamarandiba hoje. Itamarandiba hoje, olha, parabéns aí, estamos juntos. Obrigado pelo carinho. E é isso, vamos quebrar tudo. Chama na pressão, meninão. Elvis Banhadeiro, a um nininho! Vai, pensé, vai, vai! Estou aqui com essa família maravilhosa que não ia me deixar de curtir a cavalgada do bote, o Biratã, o filho Arthur e a esposa Beatriz. Pessoal, boa tarde. Espero que esteja tudo ótimo. Conta pra gente o que você está achando dessa festa? Vai curtir bastante em família hoje? A expectativa melhor possível já é, se eu não me engano, a quinta festa que nós viemos prestigiar. Uma festa que vem crescendo cada vez mais e vai tomando conta do calendário de Itamarandiba com uma festa tradicional e muito agradável para a família. É isso aí, ótimo. Já já o Arthur vai curtir bastante ali porque, ó, diversão para criança tem bastante aqui também, né? Com certeza. É um espaço bem democrático para a família mesmo. Muitas crianças têm brincadeiras para criança, pula-pula. Ou seja, é um espaço muito agradável mesmo, voltado mesmo para a família. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e bora curtir muito. Obrigado a vocês. Vamos curtir. Estou aqui com este casal, a Jenny e o Wagner, que é claro, não iam deixar de curtir a cavalgada do bote. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Para a gente é um prazer muito grande participar desse evento. A nossa primeira vez na festa. A gente sempre ouviu falar muito bem e esse ano nós decidimos participar, prestigiar o evento e, por sinal, está sendo excelente. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Agora partiu aproveitar. Isso aí, partiu. Boa festa para todos nós. Boa festa para todos nós. Estou aqui com este casal, a Jayce e o Danilo, que também vieram curtir a cavalgada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Jayce, conta para a gente. É a primeira vez que vocês vieram. O que vocês estão achando? É a segunda vez que nós viemos e o evento é muito bom. Não sei como nós não viemos antes nas outras vezes. Muito bom mesmo, pessoal. É isso aí. Agora eu já convido o pessoal para vir e participar das próximas também. Sim, gente. Todo ano tem cavalgada do bode. Pode comparecer. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. E aí. Muito obrigada, gente. Se tu tá me querendo, vamos fazer, 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 se tu tá me querendo, 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 se tu tá me querendo E o céu esboiado, o céu é isso, na minha vida, mas a ver o céu é isso, eu já tô percebendo.